Música Um estudo desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal Fluminense Revela que as mulheres negras e pardas constituem o grupo que mais sofre com a violência no Rio Criminalidade e espaço urbano, as redes de relação entre crime, vítimas e localização no Rio de Janeiro É o nome dessa pesquisa realizada pelo programa de pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UF Os pesquisadores analisaram a relação entre diferentes tipos de crime, vítimas e localização no Rio de Janeiro Aqui no Ciência e Existência eu vou conversar com a Fernanda Venturin, mestre em Arquitetura e Urbanismo pela UF E com o Vinícius Neto, professor da pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo também da UF Sejam muito bem-vindos, obrigada pela presença aqui no Ciência e Existência Eu vou começar com a Fernanda que é a autora da pesquisa Fernanda, vocês utilizaram dados do ISP, que é o Instituto de Segurança Pública do Rio Um órgão do governo do Rio, né? E cruzaram dados, chegaram à conclusão que quem mais sofre com a criminalidade são as mulheres Mulheres negras e pardas Fala um pouquinho, por favor Eu queria que você falasse dessa relação entre criminalidade e espaço urbano Que é o tema da sua pesquisa Bem-vinda Obrigada, obrigada pelo convite O nosso estudo foi desenvolvido durante o meu mestrado na Universidade Federal Fluminense Então a gente queria investigar mesmo quais eram os principais fatores As principais vítimas que eram cometidas na cidade do Rio de Janeiro O nosso foco foi a cidade mesmo E durante a nossa metodologia e todo o nosso estudo A gente chegou realmente nessa questão de que as mulheres pardas Elas eram as principais vítimas de alguns crimes Alguns crimes que a gente denominou Segundo o Instituto NAC Ele que denominou algumas Essas lesões corporais Principalmente ameaça, lesão corporal Esses tipos de crimes mais voltados Para lesões mesmo Então No nosso estudo a gente viu que as mulheres Elas de forma mais grave 71% Elas são cometidas por esse tipo de crime De agressão Em sua maioria elas são negras e pardas E elas estão socialmente Elas estão segregadas Em áreas mais distantes das áreas centrais da cidade Enquanto que esses Alguns padrões frequentes que a gente encontrou Foi que Elas estão Nessas áreas Além de segregadas Muitas das vezes Por conta Da sua baixa renda Então Isso também está conectado Aos nossos Aos nossos achados E E não só isso Nós encontramos Outros achados Por exemplo Os homens Eles estão Mais ligados A outros tipos de crime Por exemplo Muitas das vezes Eles São relacionados Ao crime Que a gente denominou A gente não né O instituto Denomina como Lesão corporal Culposa de trânsito E muitas das vezes Isso Ela pode estar Correlacionada Com Uma Uma cultura Que a gente acredita Que seja mais Uma cultura Talvez que a gente possa Dizer Uma cultura do machismo Onde os homens Estão mais Tem alguns comportamentos De violência De risco Excesso De velocidade No trânsito Direção sobre Efeito de álcool Né Então Isso pode estar Relacionado Então Esses foram Os nossos Principais Achados Tem essa Disparidade Entre Né Uma relação De gênero E raça No nosso Estudo Porque o Principal Foi Realmente Esse achado Né De que Realmente A gente conseguiu Encontrar Né Que Os nossos Achados Conseguiram Demonstrar Que os crimes Na cidade do Rio Ela tem Ele tem Sexo Tem raça E idade Distintas De acordo Com o tipo De crime E tem CEP Também Né Parece que eles Estão bem Delimitados Pela localização Imagino que isso Foi importante Também no teu Estudo Sim Isso foi Algo É Muito Pensado Na nossa Na nossa Pesquisa Porque Os dados Do Instituto De Segurança Pública Ele não dá Para a gente A localização Exata Do crime Por exemplo Então a gente Teve que Trabalhar Com uma Esfera Um pouco Maior Que são Os bairros Né Então a gente Conseguiu Fazer Essa Fazer Esse estudo De acordo Com a localização Dos bairros Onde Seriam Teriam Essas Vítimas Entendi E quais Foram As localizações Quais Foram Os bairros Que vocês Encontraram O maior Número De vítimas Mulheres Vítimas De agressão Por exemplo Você chegou A falar Que são Bairros Mais distantes Do centro Você tem Alguns Exemplos Para dar Santa Cruz Alguns Bairros Como Pavuna E Penha Que são Mais no norte Né Mas eu acredito Que o Santa Cruz Ele aparece Com maior Frequência No estudo Até pelo Tamanho Né Ele é um dos Bairros mais Populosos Da cidade Então ele aparece Bastante No estudo Sim Interessante Vinícius Os dados Que foram Utilizados Nesse estudo São do ISP Como a gente Já falou E eles são De 2007 A 2018 Por que Esse recorte Esse espaço Esse intervalo De tempo Bem Uma pesquisa Precisa Definir Um Um leque De tempo Quer dizer Um período Que ofereça Um conjunto Suficiente De dados Ou seja Um volume De ocorrências Nesse caso Ocorrências criminosas De maneira Da confiabilidade Ao estudo Esse período Não pode ser Um período Quanto menor For o período Mais sujeito A análise Fica A variações A variações Que podem ser Questões De contingências Imprevisibilidades Ou seja Flutuações Em dados Flutuações Na maneira Como os dados São registrados Então nós precisamos De um De um volume De dados Grande E ao mesmo tempo Envolvendo ocorrências Ao longo De um período Que nos dê A constituição De fazer uma análise Com um cenário Mais amplo Que nós possamos Também detectar A evolução Dos tipos de crime Ao longo do tempo Da sua frequência Ou seja A frequência De diferentes tipos De crime Ao longo Desses anos E Fernanda Então fez Esse trabalho De busca A localização Desses dados E a preparação Ela vai poder Responder com mais Precisão Mas em suma É preciso ter Um período Amplo De maneira Que nos dê Tanto quantidade De dados Quanto condição De avaliar A sua evolução No tempo Entendi Então vocês optaram Por esse recorte De 11 anos De 2007 A 2018 E foi possível Esse intervalo De tempo Ele foi Suficiente Para chegar A algumas conclusões O volume De dados Que Fernanda Obteve É brutal É enorme São quase 500 mil Ocorrências E o método Que Fernanda Desenvolveu Permite encontrar Conexões E padrões Nas relações Entre tipos De crime Tipos de vítima E E também A posição Digamos Dessas situações Dessas ocorrências No espaço urbano Então Nós temos Três camadas De variáveis E 500 mil Ocorrências Que é um universo Impressionante O número É chocante 500 mil Ocorrências Ao longo de 10 anos Mas é um número É um número realmente Muito Muito alto E o método Computacional A única maneira De encontrar Relações Entre essas Variáveis O tipo de vítima O tipo de crime A localização É o método Computacional Lidando com isso Manualmente Ficaria impossível E mesmo O método Computacional Enfrenta Limitações Que Fernanda Vai poder Descrever Mas ela teve De tomar Decisões E retirar Uma amostra Dessas 500 mil Ocorrências Fernanda retirou 5 mil Para conseguir Analisar Computacionalmente Via algoritmo Que ela Que ela desenvolveu Em relação A literatura E encontrar Padrões E Fernanda Vai poder Dar detalhes Obrigada Vinícius Então quero ouvir Sim Fernanda Como é que você Selecionou 5 de 500 Eu ia até Te perguntar Se você acha Que esses números Estão subnotificados Mas isso é Uma outra questão Se você teve Que selecionar 5 mil De 500 mil Já é Um número Imenso De notificações Então Então me fala Como é que foi Essa tua seleção Essa tua escolha Então A nossa seleção Ela foi muito De acordo Com Como que os Dados são tratados Dentro do Instituto De Segurança Pública Então existem Duas Principais Classificações De acordo Com o Instituto São Crimes Que são Contra A vítima Que são Os crimes Que a gente Trabalhou No nosso estudo Que são Todos os crimes Onde o Instituto De Segurança Pública No No boletim De ocorrência Que são os dados Que a gente Utilizou Para a nossa pesquisa Ele apresenta Os Algum Ele tem Por exemplo O gênero Dessa vítima A idade O lugar Onde aconteceu E todas E todas Essas outras Variáveis Relacionadas Ao crime E a outra Classificação Ela é relacionada São crimes Contra o patrimônio Contra o patrimônio E esses crimes A gente não Utilizou Na nossa pesquisa Pelo fato De não haver Essas variáveis Então não daria Para eu Utilizá-los Na nossa metodologia Que a gente Desenvolveu Para o estudo Então são alguns crimes Por exemplo Como furto e roubo Que apesar de ter Uma grande quantidade No nosso estudo Na minha dissertação Eu até Demonstro isso E vejo A evolução Desses crimes Ao longo dos 12 anos Que a gente Está trabalhando A gente não Traz ele Para a nossa Investigação Dentro de redes Complexas Que eu precisaria Dessas Dessas variáveis Certo? Então assim A metodologia Que a gente Utilizou É uma metodologia Chamada redes Complexas Onde Como o Vinícius Já Começou A Explicar Ele é Basicamente É um Conjunto De elementos Onde existem Conexões E essas Conexões Elas São representadas Por Arestas E o que a gente Chama de nós No nosso caso Os nós São os crimes E as arestas São as similaridades O quão Similar Esses crimes Eles são Eles são De acordo com Essas variáveis Que a gente Trabalhou Então Por conta Da metodologia Que a gente Utilizou A gente Teve que Reduzir O máximo Que a gente Pôde Não o máximo Que a gente Pôde Mas a gente Teve que Tentar encontrar A melhor forma Para que isso Para que a gente Tivesse Uma quantidade De dados Suficiente Para que desse Robustez Para o nosso Trabalho Como o Vinícius Mencionou Não só A quantidade De anos Mas também Ter todas Essas variáveis De forma De forma Que desse Credibilidade Para o estudo Porque É difícil A gente Pensar Sobre como Esses boletins Eles são Gerados Então Eu enfrentei Muitos problemas Muitos erros Falta de Muitos Das variáveis Não estavam Completas Então Eu tinha que Eu não poderia Utilizar O boletim Naquele momento Naquele momento Pela falta De De informação Você Você Mencionou A Subnotificação Isso também É algo que Eu falo No estudo Existem Eu acredito Muito Que Existe Subnotificação Por uma Por N maneiras N motivos N Como a falta De informação O medo A preocupação Em relação Quem foi O agressor Né Então Existe Essa Essa ideia Também De que Tem havido Subnotificação E Então Depois de todo Esse processo Né De identificação De De quais seriam As Os boletins de ocorrência Que a gente poderia utilizar No estudo A gente chegou Nesse número De quase 500 mil Incidências E E por conta Do estudo Mesmo Que a gente Teve Que a gente Utilizou Essa Essa Visualização Computacional A gente Chegou Num número De 5 mil De 5 mil Como amostra Onde a gente Pudesse Essa amostra Ela foi feita De forma Aleatória Então A gente Pegou Da 5 mil O próprio Algoritmo Que a gente Utilizou Ele Ele Escolheu 5 mil Ocorrências Como uma amostra E a partir disso A gente Pôde Desenvolver O estudo E encontrar Alguns padrões Que a gente Na pesquisa Obrigada Fernanda Obrigada Vinícius A gente Vai fazer Um intervalo Rapidinho Ciência Existência Volta Já Já Não Sai Daí Música Música